Gente, vocês já me pegaram com a mão na massa Olha só, chegamos aqui Achei um tenão Tá usado? Parece que tá usado, mas... Gi, dá uma olhadinha Não, parece que ele não foi usado direito Ih, mas essa loja não tem sapato Será que alguém te julgou? Com certeza, tem uns quadros As molduras Moldura bonita, menina? Ah, tira-se pra tirar o dedo, né? Ela dá uma boba aqui Gi, a gente tá bem aqui Ô, mundo, tem umas caixas de coisa Ah, tá quebrada, Gi Olha que bonitinho, pequenininho Esse serve, esse serve Olha Nossa, esse aqui tá bom Gi, tem que colocar aqui Que pega nós, né? Nossa, as caixas tá tudo quebradas, hein, Rosana Não, não salvou nenhuma Que dó Tá tudo quebrado Cadê esse fato? Olha um bichinho, olha um bichinho ali debaixo Bichinho vivo, bichinho morreu Sei lá, a cabeça de um gnomo Ah, isso aqui é legal pra agora, né? Pra essa época, pra gente pôr uma agenda Tem aqui um papelzinho Ah, pra não quebrar E mais caixa lá de baixo, Rosana Eu vi, mas elas estão todas cortadas Olha o lugar, ó Ih, essa caixa, essa sacola fechada aí é o quê? Essa aí, essa aí, ó Qual? Essa aí cai, olha, ó Isso aqui, Rosana, de papel, ó Ah, isso aqui é pra ter manja Mas é pra apoiar alguma coisa? Ah, aqui a gente coloca doce De bola, de organizar Olha aqui, tá quebrado E é isso Olha aqui, Rosana Olha que lindo, Rosana Intacto Aham Não, tá não Só tá solto Não, ele tá quebrado Só que o vidro tá bom É o vidro, opa Aqui, ó Esse também tá quebrado, né? Esse tá bom Olha aqui, Rosana Hum, esse é bom também Olha aqui Isso aqui não dá, não Ué, Rosana, ele tá ruim, não, ó Tá bom? Aham Ele tá bom Pera aí Pera aí Deixa eu ver Ixi Olha aqui, ó Isso aqui pra nós é bom Isso aqui é bom Tá quebrado? É, tá quebrado Deve ter um lugar Esse daqui é só colocar na moldura Que cor diferente, né? Vamos passar pro lado de lá E aí Tem uma madeira de todo tamanho ali Eu acho que acabou Acabou Muito bom, muito bom Bora Vai, vai sim Bora Chegamos, chegamos Vamos Vamos trabalhar Arranjamos o castelo Cadê ele? Ai, Azana Agora é época de Halloween É, não, mas eu vou deixar pra você Pega aqui, Azana Vou pegar pra mim ver Aqui, gente Arrasando Não quero esqueletinho, não Aqui Esse lixo aqui tem tempo que não dá um resultado pra nós Essa caixa aí é o que? Eita O que é isso? É uma caixa de cadeira Não é cadeira não, menina Cadeira de escritório? Aham Aqui dentro Vamos ver Mas tem que colocar no carro Se for ela mesmo Será que não tem lixo aí dentro, não? Confere Tá pesado Tá pesado? Não, vamos conferir se é lixo, Azana Se trem for lixo Não pode demorar aqui, Gi Vamos carregar lixo pra casa? Meu Deus do céu Ela tá novinha Coi, 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 coi Coi, coi, coi Aqui tem um menino Que ele sempre pegou a caixinha Baixar Baixar que nós não pegamos nada Que isso? Me dá, me dá, me dá Vamos levar assim mesmo Eita Sabemos não que é Nós vamos levar Tem mais? Tem mais? Tem mais? Quebrada Essa sacola aí Essa sacola O que é isso? Tem mais coisa aí dentro Tem mais coisa Tá leve, mas eu vou levar O que é que é senhor? Não sei É de cartucho É de cartucho Essa daqui que eu não sei Agora foi de xerox Essas duas aqui a gente leva Isso aqui é de imprensora, Rosana Aquelas... Você é de imprensora? Não Não O que é isso? Vai levar ela assim? Nessas folhas aí não, ó Vamos lá as folhas Peraí que nós estamos indo Corre, corre, corre Antes que pega nós Tem muita coisa lá O que será? Vamos embora? Vamos embora O que é que você acha aqui? Eu acho que é devolução Será? Tá muito certinho Fechadinho Tá pesadíssimo Deve ter sulfite Deve ter coisa de devolução Sabe? Será? Você compra aí Errou Porque tá tudo limpinho Nos pacotes Onde que nós vamos? Vamos lá no outro No outro agora Vamos no outro Depois a gente vai abrir Gente, chegamos na casa da Gi Hoje nós vamos mostrar aqui Num cenário diferente Vocês já conhecem esse cenário Quem segue a gente muito tempo aí Já viu esse cenário aqui Hoje a gente vai passar aqui Vamos ver Porque a gente vai seguir Má pra frente, né Gi? E a gente quer mostrar essa parte, né? Vamos fazer um outro dumpster Vamos tentar fazer o outro hoje Vamos tentar, viu gente? Se a gente conseguir Vai ter mais vídeo pra vocês É, continuação Então esse vídeo aqui É de hoje Aqui, ó O sol maravilhoso Tá ventando Estamos em pleno outono Dias de muito frio na manhã E a tarde Mas no meio do dia Tá ainda muito delírio Ó, as folhas caindo Ai, tá lindo Muito lindo, gente Mas agora é hora Olha só A gente tava indo pro dumpster Nós passamos pelo lixo dos vizinhos Olha o que nós achamos Um ventilador Que agora não O povo tá jogando Porque não vai usar Só que quando chega o verão Isso vira febre E a gente O povo sai É verdade Pedindo em todos os que é lugar Porque o calor é muito intenso, né? É muito intenso E quem chega Às vezes não tem o ar-condicionado Tá um pouquinho mais caro Então precisa do ventilador Então a gente vai guardar pra eles Vamos lavar Porque ele tá um pouquinho sujo Ó Mas aparentemente Tá tudo funcionando Os fios tá tudo aqui E achamos também esse micro Que parece que tá bonzinho, né, Rosane? Tá só sujinho Olha E o micro também É uma outra ferramenta de cozinha Que vocês sabem Quem é acostumado Dá pra viver sem Não tô dizendo que não dá Mas quem é acostumado Com a vida aqui na América Que é muito corrido O micro-ondas É o nosso Número um, né, Gi? É É o número um aqui De Pra nos ajudar aqui A diminuir Aqui o tempo Com cozinha É isso aí Bora lá Vamos ver o que a gente achou Esse aqui eu tava sozinha Cês viram E peguei Essas duas almofadas lindas Essa marca maravilhosa Gente É Tava na oferta E eles cortaram E jogaram Mas Aqui cês sabem, né Que a gente sempre dá um jeitinho Ah, por falar em jeitinho Tem uma coxa Que eu Duas coxas Que eu separei Pra consertar pra vocês Mas foi uma Uma moça lá na minha casa Que ela tava precisando De umas coisas E ela é costureira E aí eu falei pra ela Eu achei essa coxa Que eu vou arrumar Depois que eu arrumar Eu te dou Ela falou Não, eu tenho máquina Eu arrumo A Josi Ela pegou E ela levou embora Toda feliz da vida Que ela vai conseguir fazer lá Ou um trabalho Pra uma cama normal Ou ela vai cortar Pra duas Pra duas crianças Ó, que bom, mãe Então Aquela coxa verde Vocês não vão ver mais comigo Tem uma branca lá ainda Que eu vou arrumar Porque os brancos Eu seguro, Gi Você sabe, né Branco é branco, né Tem seu lugar Branco é uma E essa cor aqui também Que você sabe que eu gosto Essa aqui eu gosto, né Então esse aqui, ó Tá cortado Mas a gente vai dar um jeitinho nele Tem muita coisa que dá pra fazer aqui Dá pra fazer só um bordadinho Em cima Da onde que eles cortaram Dá pra cobrir de volta Ou aproveitar Colocar uma nova capa, né, Rosane Colocar uma nova capa Por que não, né Pode ser Olha aqui A gente vai fazer o seguinte Tem uma caixa Atrás de vocês De box Nós vamos usar pra colocar Olha isso, gente Boa Sem quebrar Milagre, né Milagre Sem quebrar é milagre E aqui Temos todas essas partes É desse quadro, ó É desse daqui, ó E os espetos Tem muitos Muitos que estão completos É dele, né Esse aqui, né E o acrílico daqui Então tá facinho aqui De consertar, ó Tá pronto Tá pronto Esse aqui, gente Só colar, né Esse aqui é só Colocar uma colinha aqui Se quiser pra trempar aqui, ó Dá pra pôr Uma massinha E depois Lixa aqui Com uma florzinha Não pode não O enfeite O que você quiser Dá uma olhadinha O vidro está aqui Esse que é o mais difícil De achar O vidro E aqui nós temos Mais Esse vidro tá quebrado Mas a armação Está aqui E às vezes, pessoal O que acontece Com essas mais simples Às vezes eu preciso Dessa parte aqui, ó Pra colocar em alguma Moldura mais bonita Então eu uso esse Em outras molduras Bom E a gente tá Na hora, né De fazer um vidro De consertando Consertando Os quadros Nós temos bastante quadro, né Muita coisa pra consertar Muita coisa pra consertar Olha, só a beiradinha também Olha Só a beiradinha E o vidro tá bom, Gi O vidro que é o mais Mais difícil É difícil, né De achar inteiro assim Tá bom Esse aqui também O vidrinho tá aqui Quebrado Mas a gente tá Com a armação E a parte do fundo Funcionando Temos aqui Esse aqui, gente Dá uma olhada Essa moldura Bonita Imitando madeira Tá inteira Cuidado o vidro, Gi E aí assim, ó Deixa eu tirar isso Deixa eu machucar no anão Não, não vou tocar aqui agora Deixa assim E aqui a gente Achei esse aqui também No outro dia Que eu fui sozinha Você põe o que fazer gelo? De moranguinho Eu acho que é sorvetinho Eu acho que é aquele Que você põe o palitinho assim, ó E faz sorvetinho Eu não sei Mas você pode fazer qualquer coisa Porque é plástico Dá pra fazer vela Dá pra fazer chocolate Dá pra fazer sabão Vai ficar com formato de morango Você viu? Aí, ó Que gracinha Dá pra fazer um monte de coisa aqui Aí aqui temos mais uma orquídea branca Olha só Tá prontinha pra ser colocada num vaso bem bonito E se quiser também Pode incrementar a coisa aqui, gente Pode pôr mais folha As pedrinhas também, né? É, pode pôr mais pedrinha Pode pôr mais folha dessa E essas folhas aqui, ó Sim, Gi Eu tenho um monte lá no saco Você sabe, né? Foflou na sua casa É que não falta Não falta Olha só Temos esse vaso Olha, isso aqui já tá pronto Com o Tanks Riven Sim É só trocar o vaso A gente corta aqui Porque ele tá com resina Tá vendo? A resina é difícil de quebrar o vidro Mas a gente corta aqui, ó Os pezinhos dela O máximo que a gente puder aqui dentro E coloca no outro vaso Tá pronto Vamos ver quanto era? Vamos ver se a gente consegue ver Um vasinho desse aqui Tá 50 dólares Você tá conseguindo ver? Sim 49,90 A promoção tava 39,90 Uau Ó Tá pronta Uma linda Isso é o que? Tomate? Não Não Acho que era de uma flor De uma Vai ter umas frutinhas Não, não é fruta não Eu acho Eu acho que ela é uma flor É um botão de uma flor Isso aqui é um suporte Que a gente viu Que era de guardar coisas Que quebra, frágil Separar, né? É É um negócio de separar De separar Isso eu achei muito legal Pra quem faz doce Essas coisas Cupcake Pra colocar assim Pra separar, né? Ou então agora Que a gente vai fazer As feiras de Natal Que tem as bolas de Natal Isso Isso mesmo A gente pode pôr aqui Pra proteger Aí temos aqui um Um O que chama isso? Gnomo Gnomo de corno Em algum lugar Ou enfeitar em algum Ovar Fira aqui É, também Isso aqui eu achei Eu tava sozinha E eu acho tão lindo Isso aqui É um enfeite Tão simples assim Mas Aqui tinha mais um Quebrou Esse quadrado Você lembra do que nós vimos? Um O enfeite de cima da mesa Com isso aqui Puxando A Como é que chama? De colocar em cima da mesa? Puxando o prato assim Então essas coisas aqui Coloca em cima da Da mesinha de café A mesinha de centro da sala E eles põem próximo de um livro Mais nada E uma florzinha Mais nada E aqui você pode pintar a cor que você quiser Lindo É Eu acho que dá Sabe o que? Pra serrar Enfiar outra ponta Enfiar outra ponta E colar com cola quente Com cola de madeira Pra ficar As duas iguais Depois é só esfrear Muito bom Então essa aqui Eu já mostrei Temos aqui essa planta Está inteira também Só tirar essa Essa potinha Que está Quebrada Ai E aqui nós temos Temos aqui também Mostra esse daqui primeiro Esse daqui primeiro Que ele já É grandão Vamos mostrar E daí a gente já tira daqui Gente Uma caixa de sol Isso é um Home cheat É um home cheat? Aham Home cheat Muito bem Tem tudo aqui Tudo Ele está completo Gente Provavelmente Olha Que isso? Ah não sei Câmera Não sei É de carregar celular? Não sei não Gi Eu também não sei Isso daqui na feira O povo vai entender O que é Vai A gente leva Põe lá por um cincão Olha menina Completa Olha Que cinco dólares Menina Não Quero é vender Nossa Que lindo Muito bonito Mas a gente precisa testar Primeiro Sabe o que você pode fazer também? Pra quem tem televisão grande Que faz de tela De cinema Pode colocar como O áudio da televisão Muito legal Muito bom Então aquele Como que chama o refletor? Olha Ele está todo completo Gente Olha isso aqui Vamos fazer um teste Se funciona Se funcionar A gente põe pra vender Está novinho Olha os cabos Gente Parece que nem foi usado Compraram só pra enfeite Muito legal Muito bom mesmo E aparentemente está funcionando Vamos testar primeiro Vou ver se Agora a sacola A sacola surpresa Vamos primeiro olhar Isso aqui Esse daí Nós estamos ansiosos Pra ver ele Esse aqui é cartucho Né Gi Não O outro que era cartucho Esse eu não sei o que é Xerox Eu acho que é É? Eu acho Eu não sei o que é esse Vamos ver O que que tem que fazer aqui Temos duas dessas É isso mesmo É coisa de cartucho É mesmo Mas deve ser de impressora Daquelas grandes Grandonas Porque Não, não É só quem tem Ó Vamos mostrar pro pessoal Aqui gente Aquele negócio que coloca do lado Tipo Pra passar a folha É um negócio que rola a folha É Mas enfim Tá novo Tá Perfeito São dois Pra gente achar alguém Que usa isso Deixa eu passar pra eles A gente acha muito disso Só que a gente não tem Pra tentar essa aqui Né Gi É verdade Vamos ver agora Vamos ver agora Eu estou ansiosa Vamos ver Vamos ver Por que que eu peguei Porque tá pesado Porque aquele dumpster Tava porta aberta E o funcionário De vez em quando Pega a noz E ele fica bravo E eu peguei Porque uma vez Eu achei um desse assim Que tava arrumadinho Desse jeito E foi coisas de devolução Como eu não tô vendo Muito papel Eu acho que é coisa boa Eu acho que Por exemplo Gi Papel Pra É devolução isso Isso aqui é É papel De fazer Tá Será Põe um chips De impressão Uma folha Pra alguma coisa Eu não sei pra que que é não Gi Isso aqui não vai servir pra nós Isso aqui é o rótulo De algum produto Que estavam tentando vender Ó Ó O rótulo é Tá falando sobre a nutrição Daquele pacote E é um chicken É Isso aqui não vai servir Infelizmente Acho que compraram Com alguma coisa errada Aqui tem Tinta Gi É adesivo Adesivo mesmo Então Isso não vai servir Isso aqui é Tinta pra impressora Tinta pra impressora E tá aqui E ela é a XL270 É Não sei Pra quem que vai servir Vamos ver Olha Tem mais coisa aqui Que foi Retorno Tá vendo Ó Então são coisas Que mandaram imprimir E Não funcionou pra eles Provavelmente tava errado Vamos ver Se tem alguma coisa aqui Pra gente Que vai funcionar Ó Tá em branco Esse vai servir Sim Com certeza Adesivo É só a gente cortar Pra pôr preço Gi Isso Rosana Isso dá pra cortar Isso dá pra cortar Olha Tudo Tudo Olha aqui Tira um aqui Pra gente ver aqui Um pedacinho Dá pra colocar preço Olha lá Já tá na etiqueta Uau Preço Bom Muito bom Muito bom Até pra nossa feira Gi Muito bom mesmo Esse vai servir E esse aqui que é bom Eu vou pôr na caixa Tá Outro Pra nós poder Isso mesmo Isso aqui é uma identificação Branco Laser Também foi devolvido Vamos lá Vamos ver A pessoa abriu E acho que não era O que ela queria Puxa uma pra nós Curiosidade Matou um gato Mesma coisa Ai esse é maior Que bom De identificação Aqui gente Oxi Mas aquela então Também é Não Porque a cadeira Tá escrita né Mas todas A gente não olhou todas Foi Porque olha aqui Tá vendo ó Aqui as primeiras É também ó Mas depois é tudo adesivo Confere pra nós Confere pra nós Eu vou até tirar Confere pra nós Eu tô achando Que adesivo Só as primeiras Que é É o negócio Não Não Essa aqui tá escrita Toda escrita Toda escrita Não Isso aí é pra aqui Pro lixo Coloca pra cá Pra nós separar Vou levar pro lixo Tá O que mais Essa daqui Coloca na caixa Isso aí funciona Aí aqui temos uma caixinha Também tá dizendo Que tá danificada Alguma coisa Vamos ver o que é Tá calculadora Calculadora Ai que linda Olha Tinha uma dessa aqui Que tava dizendo Que tava com problema Levei pra loja Pensa Mas o negócio é que eles Não querem trocar a pila E falam que tá estragado É Ó Olha lá Vamos ver Não Olha isso aqui 7,4 Mais 7,4 Igual Olha lá Não tá estragado Mais uma aqui ó Gi não tá estragada Temos Ó gente E tem táxi também ó Então serve pra loja Tá vendo Aqui Uau Então uma Duas calculadoras Vamos ver essa 7,4 Cadê onde que liga a bicha Que eu apertei 7,4 Mais 7,4 Igual Ó Funcionando Perfeitamente Talvez não tá funcionando As porcentagens Nada É preguiça Essas duas tá funcionando Olha De colocar no carro Pra carregar Rosana Essas partes de devolução É melhor Ela é muito boa Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa E se a gente colocar no carro Naquele negocinho assim De encaixar Às vezes a pessoa compra E aí quando chega lá Abre não O marido fala Não é essa Você acha que não Ah tá fechadinho Tá Então tá até dentro Gente Esse aqui ó É essa peça de De engatar no carro Que legal Tá bom Olha Gi Marcador Isso Marcador Aí aqui temos Eu falei pra você Que eu gosto de pegar Que isso Rosana Ah de apontar lápis De apontar lápis Eu não tenho lápis Aqui agora No momento Pra fazer um teste Que bom A gente podia ver Se ela Olha se ela Ela ficou na mesa Ah falta pilha Quatro pilhas Então ele funciona Só falta pilha E ele Aquele que não escorrega Você põe pra esse criançado Aqui sabe onde é bom né Onde? Lá na igreja Na escolinha né Aí fio Isso aqui é de computador Ou de celular USB Vamos conferir aqui Nossa Essa de devolução Gosto muito É boa né Gente Compra sem dinheiro Sem dinheiro Não é de computador não Tá De telefone Tem um lugarzinho aí Na sua cidade Que compra sem dinheiro É de que? Tá aqui o cabo Tá aí Mas não é de iPhone De aparelho De aparelho De aparelho Esse já é Sempre vai Esse já é pra televisão Computador Dependendo da entrada Ó Tá aqui gente Todos esses Olha menina Deu bom Essa sacolinha Deu? Essa coisa é boa Por isso que a gente Tá chegando tarde lá E os pacotes Tão tudo rasgado Tá indo cedo Porque a pessoa já sabe Que tá indo Essas coisas boas Olha Tá aí ó E esse aqui É de USB também Aqui tá falando o que? Tá falando Devolução Só Ó Return Tá vendo? Acho que comprou errado Ó Tá vendo aqui? Ok E aqui Mais Mais caneta Canetinha E aqui temos Essa caixinha É a caixinha dela Põe lá É dela Não Mas é aquela Já tem As duas Tem lá? É E esse aqui É muito legal Que é Baking soda Como que chama no Brasil? Soda Não é Bicarbonato Bicarbonato Gente Bicarbonato Outra coisa com bicarbonato Dá pra comida Né? Você sabe né? Pra comida Pra limpeza Pra tudo Tira mancha Tira movo Mata ácaro Pra tudo Bom demais Ó Não sei o que tá fazendo aqui É isso que eu não sei Mais um HDMI Isso é de televisão Esse é pra ter Também tá Retorno Muito bem Bom, bom, bom Vai bom Deixa esse aqui pra colocar lixo Aqui ó Agora nós vamos pra nossa segunda sacola Que essa tá mais pesada ainda Essa tá boa também Essa tá pesada Vamos, vamos ver Vixe Que isso? Bag Temos aqui Uma presilinha Que eu acho que essa aqui não vai funcionar Olha isso De saco, Gi Pra Venda de garagem Thank you Thank you Olha o tanto de sacola Eu acho Have a nice day Olha que lindo Eu acho que a pessoa mandou imprimir isso aqui E veio alguma coisa errada Ou pediu a mais Pode ser que ela pediu uma quantidade Não voltou pra pegar Será? Porque eles imprimem isso aqui Ou não voltou pra pegar Olha, tem um Podemos colocar na venda de garagem Isso vai ficar muito legal Vai Presente pra nós Olha isso Tanto, Gi Tem uma Olha Gostei 55 mil Não, mas eu acho que só pegou só um tanto, né? Deve ser, né? Talvez Porque teve uma feira na sua cidade Há uma semana atrás Você sabe, né? Eu vi lá no centro E eu acho que choveu muito e eles não pegaram tudo que eles queriam Então, veio pra nós Pode ser Mais ou mais Eita O saquinho de fichário Ó Pra você colocar Pra separar também o documento, né? Separador Muito legal Também tá bom Uau Olha isso aqui Olha isso aqui, Gi Ai, papel cart Como é que fala? Cartão, né? No Brasil Isso aqui é bom pras crianças que tá na escola Eles tem que fazer os Trabalhinhos em casa Várias cores Ou quer pintar Tá dando trabalho, né? Dá uns lápis Põe pra pintar Ela forrameia Isso é bom Olha que legal Vou até deixar ele aqui Com a maçã Amei esse Um álbum Que acho que é aquelas folhas daqui também Acho que não Porque aqui Tá, não, não é não Eu pensei que era álbum Que chique esse, Rosana É um... Como é que fala? Fichário Fichário Com as folhas aqui De anotação E aqui tinha uma canetinha Aí acho que pegaram Passaram, safaram, ó Safaram Safanaram, ó Safanaram Não sei É Levaram embora E aí a pessoa não pode vender O que mais, Gi? Menina, eu tô passada com esse aqui Olha essas canetas Que lindas, Rosana Que linda Umas canetas lindas Escrita fina Olha que legal Muito bom Eu gostei desse lixo, hein? É, eu também Tô amando Esse aqui não tem nada quebrado É tipo Tá assim Tá aqui em cima Mas, Gi, vamos combinar? Dá pra pendurar Vamos combinar Se eu fizer um outro furo aqui E colocar os papel aqui em cima Quem que vai ver que tá furado? Bom Olha isso Que legal Muito bom mesmo Bom, esse aqui também Aí aqui nós temos É Agendinhas Que também não temos pouco, né? Tem pouca agenda Tem pouca agenda Mais um apontador Diferentão Que chique Será que Afina e engrossa Por lápis grande? É mesmo aqui, ó Você pode colocar ele Por lápis grande Ai, que legal Você que controla aqui Me afiar Que chique Eu nunca tinha visto Eita Gostei Muitas coisas diferentes Esse aqui é dele E aqui nós temos Uma agenda Essa agenda Tá soltando aqui Mas também dá pra anotar as coisas Ó Tira, abre, tira logo E aqui temos Tudo E esse papel Que também Foi a mesma coisa Vamos ver Porque tá com aquele papelzinho ali Ai, Jesus Nós hoje damos bom nos papel, né? Uau Será que ele tá em branco? Tá em branco Com etiquetas Giz sempre serve também Pra quando a gente No começo do ano Pôr o nome das crianças Olha Esse aqui tá inteiro também Você pode colocar É Sabe Quando você quer fazer O nome dos Os preços das mesas Seria pra poder colar, né? Cinco dólares Um dólares É, mas esse tá grandão Esse aqui é bom pra fazer Uma foto Adesivo Adesivo, é Dá pra fazer muita coisa Com isso aqui Dá mesmo Gostei, tá, menina? Olha Tô pensando aqui uma coisa Que dá pra mim fazer Meus transfer De quê? Meus transfer Para pôr nos móveis Isso Ó, boa ideia Esse aqui, Rosana, soltou Ah, isso aqui é ponta de É borracha Borrachinha Borracha de De ponto de laço Tem mais aqui Muito legal Também serve Aí aqui temos uma tinta Pra criança, né? Não, acho que serve pra Não sei o que tá escrito aqui Se é tecido Olha Infantil Dragonfly, você viu? Infantil Olha aqui Filma, filma, filma Olha quem veio me visitar Gente, uma libélula Sabe que libélula dá sorte? É mesmo Olha, faz muito tempo que eu não vejo uma libélula Sabe que a gente está expandindo? Que linda Acho que a sorte é pra você Ela ficou muito feliz Por visitar aqui umas coisas do lixo E o último Esse daqui Um calendário 2024 Opa É isso aí, gente Ó Bom Muita coisa resgatada Muito bom mesmo Essa foi boa Foi rápido e bom Foi Eita, tem mais coisa? Tem mais? Tem, tem mais um quadro aqui na ponta Peraí Um quadrinho É de infantil Mas está falando que é pra pintar com os dedos ou com pincel? Wash Wash Washable Kids Paint Lavável Já está assim Acima de 3 anos de idade Legal Então vamos ver Asana E esse Mega achado Mostrou esse? Já, já mostrou Gente Esse aqui Estava fechado E aí Eu achei Que talvez Tivesse só os isopores Mas ele está pesado Ele está pesado A gente conseguiu dar uma olhadinha Pra ver se não ia trazer lixo E aí a gente se depara Com essa manga E se tem essa manga Tem a cadeira Essa aqui é a mãozinha da cadeira Olha aqui as ferramentas Gente Tudo aqui, gente As rodinhas E a cadeira aqui dentro E nós já pegamos lá duas Não foi, Asana? Montada A gente pega sempre lá A gente pega sempre Olha, gente Olha essa azul Ai, Gi Essa aqui é aquela Igual aquela que nós pegamos Então, nós pegamos A gente pegou montada Foi, foi É isso mesmo É a mesma, Gi O grande Essa rodinha aqui Gente Ah, não Isso aqui é do pé, ó De colocar as rodas Olha só Não, de fazer assim De subir e descer O que está faltando, será? Acho que nada Acho que a pessoa não gostou E devolveu, né? Mas e as rodinhas? Aqui, ó Ah, meu Deus Está aqui Está tudo aqui Uau Gi Essa aqui Esse foi Esse aqui deve ser um 180 dólares Será, Rosana? Você acha que é quanto? Eu não sei Eu não tenho noção Vamos escanear Vamos ver agora? Vamos ver qual o valor A gente põe agora pra vocês Vamos ver quanto custa isso aqui Nossa, gostei Vamos ver lá Escaneia ali Vamos ver Acho que eu tenho um scanner aí Na minha loja Na minha outra celular Gente, o céu é coisa de louco É coisa de louco aí Que tem todas essas estações A gente acha Coisa de escritório Coisa de casa Coisa de decoração Coisa de... Que mais? De enfeites De artesanato Papelada Gente, tem tudo Tem tudo Cada dia uma surpresa Hoje foi de escritório Hoje foi de... Que mais? De... Decoração De decoração E de casa também Mas foi mais de escritório Então, cada dia é uma surpresa Porque a gente acha de uma coisa Geralmente bastante de uma coisa só E hoje foi isso Eu espero que vocês... Muito que vocês tenham gostado De vir com a gente Nessas aventuras Que tem muito mais por aí Que agora vai começar a cair a temperatura E vai ter muito mais coisa Porque não é todo mundo que vai na neve Quero ver quem vai na neve Com bota e casaco e luva Abaixo de zero grau de... É só nós mesmo, né? É nós Só dá nós aqui Esse estado Com essa coragem de sair De dia e de noite Pra vocês Tudo pra vocês Tá bom? Então é isso aí, gente Ajuda nós a bater 20 mil Tamo quase lá, né Gi? Falta pouquinho agora Falta bem pouquinho Ajuda nós Compartilha com seus amigos Passa pro vizinho Pra família Os que moram longe Os que moram perto Ajuda nós aí, tá bom? E assim a gente vai crescendo E vai trazendo mais novidades Pra vocês, tá bom? Então é isso aí, gente Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Porque tem muita gente Que não é inscrito Dá o like Mas não é inscrito Então se inscreve no nosso canal Compartilha Ativa o sininho E deixa os seus comentários Tá bom? Beijo a todos E até mais Bye Bye Com chuva, gente Vamos ver o que nós achamos? Ó, aqui tá as coisas Que a gente pegou Que eu peguei sozinha E umas que eu peguei Quase de noite Que foi no vídeo passado Eu não mostrei pra vocês Porque eu queria mostrar Só comida Dá uma olhada O tanto de sapato Gente Ainda não achamos os pés Mas olha isso O tanto Aqui tem uma pantufa Veio só uma Olha que chinelinho A gente vai olhar Nas nossas coisas Se a gente tem Dá uma olhada nisso Dá uma olhada Olha o preço Que era? 25 dólares Um sapato desse Ah, isso aqui tem Meu Deus Esse tem Agora dessas daqui Eu não tenho certeza Sei que tem uns parecidos lá Vamos ver Achamos essa carteira Olha que bonitinha Dá uma olhada Ela tá inteira Viu, gente? Por que que ela foi jogada Eu não sei Ó, tá inteira essa carteira Aí aqui a gente vai agora Tentar achar os pares Por enquanto Eu não tô vendo par nenhum Tem mais pantufas aqui Olha esse tênis Que coisa linda Olha esse sapato Que bonito E mais sapatilhas Aqui a gente tem Essa caixa Que eu vou levar Pra lavar lá em cima E eu vou mostrar Depois pra vocês Pra ver se a gente consegue Recuperar alguma coisa Porque eles destruí Vocês tão vendo, né? Mas da outra vez Eu consegui lavar Bastante coisa Isso aqui é café, gente Café Acho que é do melhor que tem Em grão Da moca Ó, italiano Três pacotes Eu vou levar E vou separar Depois a gente vai moer Pra ver se é bom Esse vaso Tá inteiro Tá inteiro Ele só precisa Dar uma Ó, ele tá todo descascadinho Isso aí a gente espreia E essa planta Que eu acho que provavelmente Ela era Ah, é dali Que bonitinha Aí aqui a gente tem Essa aqui Que falta só o copinho O vasinho Aí aqui tem mais sapato Olha, vamos ver É, tá vendo? Tá tudo assim, gente Mas infelizmente Não veio os pés Mas a gente vai continuar Procurando Dá uma olhada Vem uma necessaire aqui Ó, com creminho Coisa de cabelo Eu tenho aqui Uma caixa Com um pé Ah, mas não é daqui esse? Aqui é uma Uma sapatilha mesmo Gente, tô correndo Porque a chuva Tá engrossando aqui Dá uma olhada Ah, só um pé Só tem um pé Tem aqui, ó Esse viadinho Tá faltando O chifrinho dele Aí aqui a gente tem A capa de cortar cabelo Isso aqui é sempre útil Aqui em casa Eu gosto de cortar cabelo Do meu filho Do meu marido Então Também corta, gente Também corta Aí aqui temos Essa escova Vamos lavar Temos aqui Uma agendinha Tá novinha Opa Não tô novinha não Tem anotações Mas eu acho que Se a gente tirar aqui Vai dar pra usar Um brinquedinho Gente, tá engrossando Tem aqui esse pedaço De, ó Não sabemos o que que era Mas eu vou fazer Tirar aqui Fazer uma mesinha O pé de uma mesinha Temos essa daqui Que coisa linda Dá uma olhada Ué, não é daqui não? É? Não, né? Não É não Isso aqui é uma fruteira De madeira completa Só tá faltando aqui Aqui eu vou pôr outra coisa Temos aqui um óculos Olha aí que bonitinho Tomara que seja de leitura Que eu preciso E aqui temos necessaire Ó, foi cortado aqui e aqui Linda também E eu trouxe pra ver O que que dá pra gente Aproveitar dela, gente Porque o zíper É enorme Os puxadores Dá uma olhada Ó, que essa daqui Tá inteirinha Vamos ver o que que eu consigo Aproveitar aqui De qualquer forma Pra alguma coisa Nem que for pra decoração Eu vou tirar essa parte Linda aqui, ó E vou reutilizar E aqui a gente tem Essa lanterninha Que é de pôr em vaso Olha Que legal E é isso, gente Eu vou parando por aqui Porque eu já tô Toda molhada E frio, né Thalia Tá frio E a gente mostra no próximo As maquiagens lavadas E o que a gente conseguir Recuperar daquela caixa Tá bom? Beijo a todos E até mais Pessoal, olha só o preço Desse café Dá uma olhada Eu vou aqui, ó Quinze dólares Esse aqui Eu vou achar um pote de vidro Pra colocar ele E separar o da Gi também O cheiro aqui Tá maravilhoso Mas olha só Economizando Três pacotes E meio De café Em grão Italiano Pessoal, olha só Todos os grãos de café Recuperado E mais uns pacotes Que foi pra casa da Gi Depois ela vai mostrar Torrando lá Torrando não É triturando E tomando E aqui a gente tem Essas coisas Que estavam naquela caixa Horrorosa Destruída A gente conseguiu Resgatar isso aqui, ó Tem algumas coisas Que já acabaram Mas ainda me serve O espelho Dá uma olhada Tem mais esses daqui Que ainda dá pra usar Esse daqui Tá praticamente completo Aí aqui a gente tem pó Tem creme Tem coisa de Esse daqui é De perfume Lápis Tem É Rímel Esse espelhinho Lindo e maravilhoso Não tinha nada aqui dentro Mas eu gostei muito dele Então eu vou tentar colocar Esse que tá um pouco aqui, ó Pegar uma cor só E colocar aqui E esse daqui Eu guardei Porque a gente tá sempre precisando Ó, esse aqui é de vidro Olha que legal Tem dois desse aqui A gente tá sempre precisando Que vem faltando Então eu vou guardar Esse aqui numa caixinha Toda vez que aparecer Algum sim A gente vai completar E também tem esse bonezinho Aqui, ó Que tá Tá até na etiqueta ainda, ó Esse e dois shampoos Quem conhece essa marca Que sabe que é cara Que é queda de cabelo E essa daqui E é isso E essas foram as coisas Recuperadas de uma Uma caixa enorme Mas assim Ainda vale a pena Dar uma Uma mexida aqui, ó É isso Obrigado Obrigado Obrigado